Fala galera, eu sou o Brunotes. Nesse vídeo de PK-XD, eu vou começar aqui com vocês olhando pra essa torre. Porque eu vou te mostrar imagens do que pode ser a próxima atualização do PK-XD. Muito comprometedoras e bastante polêmicas. Então, deixa teu like nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Muito bem galera, pra vocês terem ideia no nosso vídeo, onde eu mostrei imagens polêmicas da próxima atualização aqui dentro do PK-XD. Olha só que interessante aqui galera. O nosso vídeo, ele veio pra comunidade do PK-XD, como também galera, ele veio para o painel. Isso mesmo pessoal, então nossa teoria está com base muito forte aqui dentro do PK-XD. Aqui está o painel pra confirmar. Galera, só que dessa vez, mais imagens foram inseridas aqui dentro do jogo. E eu quero mostrar pra vocês agora. Vocês viram que o vilão Flicker chegou com tudo aqui dentro do PK-XD, com a nova armadura. Uma armadura que ainda não sabemos ao certo qual é o seu poder. Até nos spoilers anteriores, o Flicker soltou cristais aqui dentro do jogo. Só que agora galera, fazendo uma nova busca aqui dentro da UNE do Flicker, olha só o que ele revela. Vamos dar uma olhada. O Flicker soltou essa imagem com a torre aqui do PK-XD. Perceba que ele colocou a sua irmã Glitch no topo da torre e a torre está completamente com as cores da Glitch. Meu Deus do céu, Flicker está logo abaixo da Glitch. Pequeno, pequeno, pequeno. Mas aí a galera diz, mas será isso uma atualização que ele está diferente nesse momento? Galera, pode não ser uma atualização que ele esteja diferente da nossa. Mas ele está revelando muitas coisas aqui dentro do jogo que podem chegar desse jeitinho aqui, galera. Ah, Bruno, o Flicker não está nessa atualização, está com o céu de Páscoa. Mas galera, perceba uma coisa, ele está soltando vários spoilers e a torre da próxima atualização, ela pode ser desse jeito, pessoal. Vamos sair mais um pouquinho porque tem mais imagens reveladoras. Saca só, a Ia, ou Ia, como você preferir chamar, está, mano. Ela está completamente hipnotizada. Isso mesmo, galera, olha as cores onde está a Ia e olha a torre lá como está. Uma coisa curiosa que eu achei é que aqui, nessa foto, a torre ficou com o escorrega, não dizeria a tobo água porque não tem água, mas ficou com o escorrega na cor vermelha. Já aqui, neste outro ângulo, ela ficou com a cor totalmente preta. Eu estou percebendo que logo abaixo também está com cores pretas, galera. Meu Deus do céu, muitas coisas estão ocorrendo. Ele colocou aqui também umas setas. As setas indicativas, a gente percebe que tem a torre, tem aqui a Ia e tem uma seta que está apontando para o lado. Seria aqui o kiosque. Será que tem outra coisa que vai ficar diferente aqui dentro do jogo? Meu Deus, nessa outra imagem, ele está deixando um colapso total de frente para o robozão. Olha o robozão como ficou. Meu Deus, cratera se abrindo no chão. Então a gente pode ver que as lavas do PK-XD estão agora sendo mostradas pela sua irmã Glitch. Meu Deus do céu, Glitch tem um poder de fogo então. Vocês perceberam, naquele vídeo onde saíram os cristais, Glitch começou a atacar o PK-XD com muita fúria para baixo, onde gerou essa lava. Então eu acho que essa imagem anterior é justamente nesse vídeo onde Glitch estava com um confronto entre Admin e Ninda, junto com Flicker, e fez com que a frente do robozão ficasse toda assim em lavas, né? Com as crateras no chão, o chão se abrindo. Então, por isso que a gente pode ter uma atualização aí que envolva esse tema, galera. Então, ah, Bruno, não está na atualização, cara, mas está mostrando aí, está tudo, está estampado, está bem na nossa frente, mano. Para você falar que isso aqui não pode chegar no jogo, cara, por qual razão eles ficariam fazendo todo esse spoiler? Com essas encenações, com essas imagens, alguma coisa tem, galera. Ainda mais quando se trata aqui dentro do jogo, na IUNI. E olha esse céu que diferente que está aqui dentro do jogo. Seria esse, então, o novo céu aqui do PK-XD na próxima atualização. E que atualização seria essa? Seria uma atualização de arquivos XD 2.0? Ou seria uma gravidade zero com time Admin versus time vilões? Alguma coisa assim do tipo. Ou uma atualização específica, Glitch? A origem, que loucura, galera. Então, as outras imagens são essas, como vocês estão percebendo. Mas esse céu aqui ficou muito cabuloso, hein, pessoal? Olha essa, meu Deus, essa lava aqui. Mas o que eu fiquei impressionado é com aí, assim, com esse olhinho, essa textura. Vale salientar de uma coisa, mas primeiro, vamos dar uma olhada aqui em Glitch para ver se tem alguma coisa diferente. Não tem. Eu não sei se ainda está, mas logo cedo o Admin, ele está, exato. O Admin, ele está com esse personagem de Glitch. Seria, então, aqui o Admin capturado pelo Glitch? Está capturado. E em breve teremos um novo a ser capturado, que seria o Ninda? Meu Deus do céu. Será que eles conseguiram capturar o Admin e o Ninda tem que ir lá salvá-lo? Ainda está normal. Está tudo de boa. A gente soltou uns shorts falando sobre isso. E, meu Deus do céu, galera. Vamos ver de novo a fúria aqui do Flickr. Flickr está soltando muito spoiler de PK-XD. E devo lembrar a vocês que hoje é dia de spoiler oficial de PK-XD. Por isso que é importante a sua inscrição nesse canal com o sininho ativado. Quando o spoiler chega, a gente posta um conteúdo completo. Sem resumo. A gente lê do início ao fim sem você perder nenhum detalhe da notícia e do spoiler. Beleza, galera? Então, conto com vocês mais tarde para um spoiler completo sobre tudo que está pegando aqui. Ao que indica, o spoiler é sobre esse tema. E eu quero a sua presença aqui nesse vídeo, hein, galera? É hoje. E olha o painelzão aqui, ó. Então, tínhamos razão, pessoal. Pode não ser uma atualização que ele está aqui. Mas ele está revelando coisas que são de outra atualização. Então, fique ligado no canal porque está batendo tudo certinho com o que a gente está falando para você. Valeu, galera. Deixa o like no vídeo. Até a próxima e tchau!